Nossa O que eu faço aqui? Pera aí Pelo menos eu sou uma raposa Pera aí Deixa eu pular aqui Tá bom deixa eu caminhar É verdade o peixe que eu matei Mas tem outro peixe aqui Pera aí Pera aí Foi um humano Ele tomou de mim Esse humano tomou de mim Deixa eu matar Pronto Pera aí Tirando pelo chão Vai ser difícil Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Deixa eu comer Deixa eu comer Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí O peixe É o que eu sempre quis Pera aí Pera aí Peixinho 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 é o que eu achei É o que eu achei É o que eu... Bomba! Bomba, bomba, bomba! Peraí, tem alguém dançando? Tem alguém dançando? Tem dançando a música da raposinha? Ah, calma, deixa eu cantar essa música. Essa raposinha, ela é muito rápida, ela pode fazer muitas tracaninhas. Se inscreva no canal pra ficar legal. Aperte o sininho e se inscreva no canal. Faz bem pra saúde e seja como uma raposa que é super rápida. Seja uma raposa super rápida, essa música vai valer muito a pena. Se inscreva no canal e ative o sininho. Deixa o latão dessa vez. Pronto. Esse peixinho tá dando uma gostosura. É raposa essa música, minha filha? É a música da rapoja? Pode ser de qualquer coisa a música da raposa. Pode inventar, mas tem que colocar o nome raposa. Meu nome é Tutu também. Eu coloquei o nome Tutu. Escreva a música do Tutu. Tudo. 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 Ai, você me irrita. Eu sou o Tutu. Eu me estrago. Ai, ele é muito chato. Eu acho que vou mostrar pra vocês como é que eu sou. Calma, deixa eu se deitar. Pronto. 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 Camper. E agora que eu vou... Ative o sininho. O que? Vamos colocar a luz nele. Ele fica com o marinho. Vamos lá. 2, chile rosa, 0, chile verde. Vamos lá, estamos terminando o meu tempo já. Vamos lá. Se vocês querem se inscrever no canal. Se vocês querem mais vídeos aqui, se inscrevam no canal. Ative o sininho, chegue se esquecer de falar com vocês. E fui.